Eu não quero te iludir, eu falo o que tu gosta de escutar Na hora do amor eu falo até que vou casar Quer fidelidade, arruma um cachorro Quer romance, copulina, bota morar com seus quadros, mulher É só petada, meu É só petada, meu É só petada, meu É pouco argumento e uma foda violenta Ele gosta que nós senta, senta e experimenta Vem cá, cê recadente que é pente, vem quente pra come você Vem cá, cê recadente que é pente, vem quente pra come você Vem cá, cê recadente que é pente, vem quente pra come você Vem cá, cê recadente que é pente, vem quente pra come você Oi puta, vem sentando, vem vem, vem sentando Oi puta, vem sentando, vem vem, vem sentando Eu viroca nela pra se dano que ela tá gostando Eu viroca nela pra se dano eu viroca nela pra se dano Eu viroca nela pra se dano que ela tá gostando Arthur Lopes que fala né, putaria que fala também D-J É só a pancada E uma foda violenta Ele gosta que nois senta Senta e experimenta Vem cá xereca dente que é pente Vem quente pra come você Vem cá xereca dente que é pente Vem quente pra come você Vem sentando Vem, vem, vem sentando Arthur Lopes que fala né, putaria que fala também Dijia, só pancada Arthur Lopes, o rei PSD, com bom pra você O futuro da pravela